Muito bom dia, Babu. Bom dia, ouvintes do Jornal de Vanguarda. O governador eleito de São Paulo, João Dória, anunciou nesta terça-feira, portanto, anteontem, o presidente do Secov São Paulo, Flávio Amari, para ocupar a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo a partir de 2019. Nosso contato é com o próprio sorocabano Flávio Amari, por telefone, que vai falar um pouquinho sobre essa indicação e a chegada dele ao governo. Flávio, obrigado por atender a nossa reportagem. Como foi para você receber o convite do governador eleito para assumir a Secretaria de Habitação a partir de 2019? É um prazer participar com vocês da Rádio Vanguarda, a todos os ouvintes. Eu recebi com muita alegria, com muita satisfação, com uma honra muito grande de receber um convite para ocupar um espaço tão importante no governo do Estado. Como o sorocabano, que sempre levei a bandeira da cidade em todos os meus discursos, defendendo e levando o nome da nossa cidade em todos os cantos que eu tenho participado de eventos, palestras. Fiquei muito feliz com tudo isso e quero trabalhar muito para desenvolver um trabalho e deixar na história o governo do João Dória na área da habitação. Já são pelo menos 27 anos trabalhando no setor imobiliário em todo o Estado. Já é uma boa bagagem, né Flávio? Eu tenho um histórico bastante grande na área empresarial, trabalho desde criança em uma empresa familiar, como todos sabem. Meu pai sempre passou isso para a gente, eu trabalho desde sempre nos nossos negócios e tive nos últimos 20 anos participação efetiva também em entidades de classe, associações, sindicatos, câmaras de discussão, conselhos. Participando de debates também no Legislativo, no Executivo, mas é a minha primeira vez ocupando um cargo público. Mas pretendo fazer esse trabalho com muita dedicação, intensidade, determinação, para que consiga principalmente ajudar as famílias mais carentes do Estado de São Paulo no quesito da habitação. Você assume a pasta a partir de janeiro, mas já teve inclusive nesta quarta-feira uma reunião com o atual Secretário de Habitação do Estado. Já tem algum projeto em mente? Quais são as suas ideias a partir de janeiro de 2019, Flávio? Eu gostaria de trabalhar com duas vertentes. A primeira vertente, buscar a simplificação das aprovações, a desburocratização dos processos, para que a gente consiga ter mais oferta de imóvel, principalmente nos imóveis mais baratos, para ter a população mais carente. E no outro lado, algumas ações que já constam também, inclusive, do programa de governo do João Dória. Ou seja, o meu papel vai ser executar o programa que foi levado ao ar durante a campanha eleitoral, nos discursos, nos programas de televisão, enfrentando o déficit habitacional do Estado de São Paulo, através de programas de desfavelização, regularização fundiária, ampliação do cheque moradia, enfim, um conjunto de pontos e de assuntos que são relevantes e que estão demonstrados no programa de governo do João Dória. Você foi anunciado na terça-feira. Já foi integrado à equipe de transição do governo do João Dória? Já tem bastante reunião agendada, trabalho, interação entre os novos secretários. Nós já tivemos, eu já estive, na verdade, na própria terça-feira, numa reunião de secretários já anunciados, onde a gente pôde conversar um pouquinho, entender esse processo de transição. Já tivemos algumas reuniões e também nessa equipe de transição. Na última quarta-feira, ontem, na verdade, eu estive com o secretário da Habitação atual conversando. Ele me recebeu muito bem na Secretaria do Estado da Habitação, Estadual da Habitação. Então, tivemos uma boa conversa. Já temos a primeira reunião agendada nessa sexta-feira. Enfim, já tem uma agenda bastante densa de trabalho para que a gente comece no dia 1º de janeiro, já jogando e já fazendo o trabalho para dar a sequência no programa de governo estabelecido pelo João Dória. A partir de janeiro, como é que fica a presidência do Secov? Você tira uma licença? Eu pretendo me licenciar de todas as minhas atividades de entidade. Eu participo do Conselho da Fiesp, da Federação do Comércio, da SEBIC, que é a Câmara Brasileira da Conção, da presidência do Secov, do Conselho da ELO, que é a Associação de Loteadores. Enfim, são várias associações, entidades, muitas organizações que eu participo. Eu pretendo me afastar delas para que eu possa dedicar 100% do meu tempo nessa missão muito importante que foi delegada a mim pelo governador João Dória. Já bateu um papo com o ex-prefeito Renato Amari sobre essa sua indicação, sobre essa sua chegada, como é que foi o contato com o pai em relação a isso? A conversa com o meu pai é frequente, eu diria, diária. A gente tem conversas, mesmo quando a gente está longe um do outro fisicamente, nós temos contato por telefone diariamente, ele tem acompanhado tudo isso e participa do processo decisório, dos encaminhamentos, das conversas, dando sempre o ensinamento e o aprendizado que eu sempre tive com ele. Flávio, a gente só pode realmente agradecer a sua participação, um espaço na sua agenda, aqui no Jornal de Vanguarda, desejando para você, primeiro, muito sucesso, muito trabalho nesta nova empreitada a partir de 2019 e abrindo sempre os microfones aqui da Casa da Vanguarda para que você venha até aqui e a gente poder bater um papo melhor sobre essa sua chegada à Secretaria de Habitação ao governo João Dória. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Douglas, pelo espaço e a todos os amigos da Rádio Vanguarda. Vamos, nós conversamos então com Flávio Amari, a partir de 2019, secretário da Habitação no governo João Dória. Douglas Vale para o Jornal de Vanguarda. Obrigado. 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 Obrigado.